Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre as nacionalidades em inglês. Então, gente, você sabe dizer alguma nacionalidade em inglês? Se alguém perguntar para você, você sabe dizer que você é brasileiro? Você sabe dizer isso em inglês? Bom, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e a sua senha e aí você vai acessar o nível 1, unidade 3, lição 2 e vamos estudar o vocabulário nacionalidades. E aí você clica em começar. É muito importante que você faça as atividades que estão na plataforma para que você possa treinar esse e aprender sobre esse conteúdo. E se você já fez as atividades da plataforma, você pode refazê-las a qualquer momento para relembrar, recapitular aquilo que você já aprendeu, ok? Bom, gente, então vamos falar de países e nacionalidades. Substantivos são usados para se referir aos países. Então, o nome do país é um substantivo. Já quando eu vou falar sobre nacionalidade ou a língua de um país, a gente usa o adjetivo, tá? Aí ele já não é mais um substantivo ou adjetivo. Para alterar um substantivo em um adjetivo, é simples, basta a gente colocar um sufixo, que normalmente a gente usa o iam, o izi ou o ishi. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, Japan. Japan é o nome do país, o Japão. A nacionalidade é Japanese, japonês. Então, aqui eu acrescentei o sufixo e-se no final. Então, Japan, Japanese. France, que é a França. Quem nasce na França é French, francês. Essa é a nacionalidade. Brazil, Brazilian. Então, se alguém perguntar qual é a sua nacionalidade, você vai responder Brazilian. I'm Brazilian. Eu sou brasileiro. Russia, a Rússia. E a nacionalidade, quem é russo, então, diz Russian. Russia é o país e Russian é a nacionalidade. A gente tem mais alguns exemplos aqui, ó. The US, que é os Estados Unidos, United States. Quem nasce nos United States é American, americano. The UK, que é o United Kingdom, o Reino Unido, é British, é britânico. Germany, German, que é alemão. Desculpa, Germany é Alemanha, German, alemão. China, Chinese, China e chinês. Australia, Australian. Italy, Italian. Italy é a Itália, Italian é italiano, é a nacionalidade. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a pronúncia das palavras da língua inglesa. Nem sempre nós lemos as palavras em inglês da mesma forma como nós fazemos em português. Existem algumas diferenças que a gente vai conversar aqui. Existe também diferença no número das sílabas tônicas e também no ritmo em que a gente fala. Além disso, em português a gente costuma pronunciar cada sílaba com mais clareza. No inglês, pela falta de vogais, às vezes, nas palavras, não é pronunciado assim com tanta clareza como em português. E é importante, então, que a gente fique atento a essas diferenças de pronúncia. Quanto mais você ouvir e repetir uma palavra, mais fácil vai ficar de você pronunciar corretamente, de saber qual é a pronúncia dessas palavras. E confira aqui, então, alguns exemplos de vogais que são lidas de maneiras diferentes como nós lemos em português. A palavra woman, por exemplo. O O tem som de U, então eu leio woman, apesar de escrever com O. Ki, que é a palavra-chave. O E e o Y a gente pronuncia com som de I. Então, fica Ki. Exercise, consegue perceber que o I ali eu pronuncio com o A e I? Exercise. Teacher, o E e o A eu pronuncio com som de I. E mouse, o O e o U eu pronuncio com som de A. Conseguem perceber essas diferenças entre a escrita e a fala, né? Então, gente, por outro lado, existem aquelas palavrinhas que já fazem parte do nosso vocabulário. Que a gente chama isso de estrangeirismo. E que temos mais facilidade de pronunciar, porque são palavras que já fazem parte do nosso vocabulário. Por exemplo, show, hot dog, smart, music e internet. Muito bem, alunos. Nesse vídeo, nós falamos sobre as nacionalidades em inglês. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!